Música Woodstock dia 3 Woodstock dia 3 Agitaram minha barraca E a festa continua A galera chegou Santiago, argentino boludo Ana, espanhola E o homem francês é o melhor Música 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 Uma filinha básica do banheiro O melhor lugar Para se colocar uma barraca é aqui Na ilha E esse é o palco menor O palco cirúrgico do palco Música Chuveirinho Chuveirinho não Só para melhorar o calor Música 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 Então, a co vai acontecer? Lançado Lançado É oque いna Lançado Olha Lançado Camana E o carro Aba Prosto Estão ensinando a galera a tocar os tambores, as batidas. 5, 4, 3, 2, 1, zero! 5, 4, 3, 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 2, 1, zero! 5, 4, 3, 1, zero! 5, 4, 3, 1, zero! 5, 4, 1, zero! 5, 4, 3, 1, zero! 5, 4, 3, 1, zero! 5, 4, 1, zero! 5, 4, 1, zero! 6, 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 1, zero!